Meus amores, mais um vídeo de compras do mês aqui do canal, vou fazer uma geral assim pra vocês, mas mais um mês que Jesus nos abençoou, que Jesus supriu as nossas necessidades, né, que nos manteve de pé, não tá fácil pra ninguém, né, são lutas e lutas e lutas, mas graças a Deus, Deus não tem deixado faltar nada, e eu espero realmente que Deus também não tenha deixado faltar nada na sua casa, que Deus te abençoe, mais uma vez eu falo, se você não tá conseguindo fazer uma compra completa por mês, não tem problema, seja grato até por aquela sacolinha que você vai pegar no mercado, sabe, que você vai comprar de quilinho, não tem problema, já fiz muito isso e agradeço a Deus, né, por tudo que eu já passei, porque me fez ser o ser humano que eu sou hoje, então agradeça, tem coisas que a gente passa na vida pra que a gente possa se tornar um ser humano melhor, não é mesmo? Então vamos lá, novidade do mês, eu ia gravar no mercado pra vocês, até comecei a gravar no carro e tudo, só que acontece, gente, esse mês eu fui no supermercado Lopes, esse aqui, ó, eu não sei se tem na cidade de vocês, mas é um supermercado que tem aqui na minha cidade, eu moro em São Paulo, capital, eu já conheci o supermercado, eu já fui nele há muito tempo atrás, fazia bastante tempo e fazia tempo que eu não ia lá e uma amiga do Instagram, eu deixei o Instagram dela aqui, maravilhoso, ela é parceira do Lopes e ela dá muitas dicas legais, eu fiquei super tentada a ir lá e ver, né, se era tudo isso, então eu fui lá, eu vou deixar o Instagram dela aqui, gente, segue lá porque a Pri é maravilhosa e ela dá dicas incríveis, incríveis mesmo e uma delas foi essa, de ir no Lopes. Então, como eu falei pra vocês, eu ia gravar, comecei a gravar, só quando eu cheguei lá, gente, é um supermercado relativamente pequeno, ele é grande, mas ele é pequeno, sabe, assim, os corredores estreitos e tava cheio, então só aquela coisa de ficar pegando o celular, pega o celular, escolhe as coisas e aí fica, né, você pega na coisa, pega no celular e aí eu falei, ah, não, deixa quieto, eu vou mostrar pras meninas as compras e aí eu vou falando mais ou menos os preços, porque assim, eu já vou adiantar pra vocês que valeu muito a pena. No final do vídeo eu vou falar quanto eu gastei lá e aí eu vou colocar o preço do quanto eu gastei o mês passado comprando no Atacadista e em outro mercado, lembra? Quem acompanha aqui sabe que eu comprava sempre no açaí e no chama, né, eu sempre complementava, mas dessa vez eu fiz tudo no Lopes e eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito satisfeita e já falo o porquê, tá bom? Então vamos lá, algumas coisas eu peguei da própria marca Lopes, né, que nem vocês estão vendo aqui, ó, a farinha de trigo, eu peguei deles mesmo, foi dois e assim, dois e pouquinho, dois e sessenta, mais ou menos. Eu vou falar pra vocês os valores aproximados, que eu não sei os centavinhos, mas eu dei uma olhadinha ali na nota, dá pra falar mais ou menos pra vocês quanto foi cada coisinha, tá bom? Então pegamos duas farinhas de trigo, né, a gente usa bastante aqui em casa, peguei da marca Lopes, eu uso qualquer uma e essa era a mais barata, então eu peguei dela, foi dois e sessenta e nove, se eu não me engano. É, desse Danone aqui da Intambé, vocês sabem que eu gosto dele e ele tem a validade muito boa, gente, esse aqui vai vencer só em setembro, ó, a Karina foi pegar pra mim, já estragou aqui. Esse aqui eu peguei quatro, tá, só peguei dois pra poder mostrar pra vocês, foi um e noventa e nove. Gente, o Arroz Pantera tava super barato, assim, né, em vista dos outros mercados, eu paguei quatorze e noventa e nove e peguei dois pacotes. Esse aqui eu falei pra vocês que eu peguei quatro, acho que eu falei, né? Aí peguei aqui, esse molho de tomate, foi um real e vinte dessa marca aqui, Tarantela. Geralmente molho, gente, eu pego mais baratinho mesmo, não tem, assim, muita especificação de marcas, não. Eu gosto mesmo daquele do Elefante, tá, mas tava muito caro, quase cinco reais. E aqui, ó, praticamente os cinco reais eu peguei nos quatro molhos e faz o mesmo efeito no macarrão, né, enfim. Peguei um toddy, foi nove e noventa, esse grandão. Óleo, três e sessenta, se eu não me engano, gente, óleo eu tô com dúvida do preço. Promoção Zassa, da Qualy, a gente só utiliza a Qualy de um quilo aqui em casa, eu peguei duas, né, uma pra mim e uma pra minha mãe. Foi sete e noventa e nove, gente, geralmente eu pago nove e noventa e nove, dez e pouco. Então, assim, essa aqui foi super, super, super mesmo, valeu a pena. Peguei farofa do Lopes mesmo, né, da marca deles, foi três e sessenta, se eu não me engano. Peguei um pacotão de clube social, cinco e noventa e nove. Peguei um Sazon, três e pouco, três e oitenta, é o preço dele normal mesmo. Uma coisa que lá tava bem cara era leite condensado, então eu peguei só um da moça que tava três e noventa e nove. Porque eu também ainda tinha aqui no mês passado, mas eu sempre gosto de ter leite condensado e creme de leite, mas tava muito caro, então eu peguei só um de latinha. Peguei macarrão instantâneo, foi cinco e pouquinho esse pacotinho com quatro. Creme de leite, mococa, era o mais barato, tava um e noventa e nove. Não é o mais barato assim, né, da vida, porque geralmente tem mercado que a gente encontra por um e pouco, mas lá era o mais barato, foi um e noventa e nove. Macarrão tava um e noventa e nove também, então eu peguei de palitinho dois, e peguei um pene e dois parafusos, tá um e noventa e nove. Feijão pantera, gente, tava barato, eu ia falar, tava super barato, mas feijão não tá barato, né? Então foi seis e noventa e nove, já cheguei a achar feijão pantera, gente, por quase dez reais. Então eu achei que tava muito bom o preço por seis e noventa e nove. Peguei uma maionese, porque a gente tá viciada em patê, eu vou até gravar depois pra vocês um patêzinho gostoso que a gente tá fazendo, foi dois e noventa e nove. Peguei milho, milho também tava bem carinho, tava dois e quarenta e nove, mas aí eu peguei duas latinhas só pra completar. Eu tô mais ou menos comparando com os outros mercados, tá, gente? Claro, lá tinha opções que nem a margarina, sete e noventa e nove, pra dez, dez e noventa que eu pago nos outros mercados, tava muito bom. Então tem preço que compensou, tem preço que não compensou e no final da nota compensou super. É, pipoca tava um e oitenta e pouco, oitenta e cinco, se eu não me engano, peguei três, né, dessas micro-ondas. Bolacha pras crianças, peguei dez pacotes, tava um e vinte. Geralmente eu pago um real, mas como eu já tava lá, né, já peguei lá. Peguei uma dessa aqui da Adria, tava, acho que um e noventa e nove da manteigada, também é só pra completar o que a gente já tem aí. Mistura pra bolo, só peguei duas de chocolate, dois e oitenta. Esse negocinho aqui de filtro de café, tava três e cinquenta, se eu não me engano. E o açúcar, três e quarenta e nove, o mesmo preço que eu pago no açaí, tá? No açaí, açaí, é o que você achar melhor. Então eu peguei três, três açúcares e a gente usa o demerara dessa marca Caravelas, que é muito bom. Aqui na frente, peguei esse pacotão, gente, desse pão de mel da Balduco. O Caio adora isso, gente, e vem trinta e cinco unidades e nós pagamos vinte e um e noventa. O Caio ama esse troço, gente. Ele come de sobremesa, de lanchinho da tarde e ele adora. Quando ele vê esse pacotão, o olho dele chega e esbugalhou, né? E aí o Cleitinho falou, não, vamos levar o pacotão dele. Então esse aqui foi vinte e noventa e nove. Peguei desses bolinhos também, pra eles tomarem café às vezes à tarde e tal. Gente, isso aqui é tipo uma gracinha, né? Você tá com vontade de comer uma coisinha gostosa, enfim. Peguei desse aqui, ó. Ele tava por oitenta e nove centavos. Mas se você pegasse múltiplos de três do mesmo sabor, sairia por sessenta e seis centavos. Então eu peguei doze, aí peguei seis desse aqui, ó. Que é com branquinho, eu adoro, gente, esse branquinho. E peguei seis desse, que é de todo de chocolate. Peguei o Café Melita, mas na verdade ele estava em promoção, mas quem errou fui eu e eu só percebi agora na nota, tá? Ele tava dez e pouco, dez e oitenta mais ou menos cada um, que é o preço dele. Nove e noventa, geralmente, né, quando compra em atacadista. Só que lá tava assim, se você pegasse quatro, sairia pelo preço de três. E aí sairia por volta de sete e cinquenta. E aí eu já peguei quatro, porque aí eu divido com a minha mãe. Só que eu não me toquei que teria que ser do mesmo, né? Então aí no fim eu acabei pegando esse pra experimentar, que é sabor de fazenda. E aí eu quebrei toda a promoção, porque aí eu peguei códigos diferentes, né? Eu peguei extra forte, tá vendo? Dos outros, ó. E aí esse aqui eu quis pegar diferente pra experimentar e eu só percebi agora que tava diferente o valor. Então eu paguei o valor de dez e pouco, mas se você pegasse os quatro iguais, sairia por sete e cinquenta, sete e oitenta, sete e pouquinho. O que tava uma mega promoção, né? Mas quem errou fui eu, tá bom? Vamos lá. Peguei uma caixinha de tangue, tava sete e noventa e nove. Peguei de uva, né? Que é o sabor preferido das crianças. Peguei mais um leitinho do Arthur. Ele toma esse Aptamil dois. Tava quarenta e dois reais, gente. O melhor preço que eu já paguei até hoje do leite do Arthur. Geralmente eu pago quarenta e quatro. Já cheguei a pagar até cinquenta em mercadinho próximo de casa. Então foi o melhor preço que eu achei. Foi esse de quarenta e dois, tá? Peguei duas caixas de leite desnatado. O leite tava muito barato lá, gente. Em vista do que eu tenho pago por aqui perto de casa. Então eu peguei duas caixas fechadas de desnatado. Tava dois e noventa e nove. E peguei uma caixa de sem ser desnatado, tá? Também tava dois e noventa e nove. Então foram ao total três caixas de leite. Peguei essa Fanta de três litros. Que tava sete... Acho que sete e cinquenta na promoção, né? É boa porque rende bastante. Aí aqui na frente peguei esse negocinho de esponja. Era mais baratinha que tinha lá. Porque esponja a gente tem que trocar toda hora, né? Então eu não gosto de pegar muito carona não. Porque vai pro lixo do mesmo jeito. Então eu peguei essa aqui da Limpano. Peguei esse esponjinha de aço da Solan. Tava um real e pouquinho. Um e sessenta. Uma barrinha dessa de sabão azul da IP. Que eu quero fazer aquelas misturinhas pra lavar pano de prato, pano de chão, sabe? Vou ralar. Então eu peguei. Tava dois e cinquenta, se eu não me engano. Uma barrinha só. Agora uma coisa que tava bem legal o preço também, gente. Esse packzinho da Palma Olive, ó. Vem seis sabonetes. A do... É do pequeno, não é do grande. Por cinco e noventa e nove. Então saiu a um real cada sabonete. E esse aqui da Protex, que eu gosto muito de ter aqui em casa, foi oito e noventa e nove. Com seis sabonetes também. Então eu achei que o preço tava bem legal. Talvez seja porque, assim, no início da pandemia eu cheguei a pagar muito caro no Protex, gente. Então agora eu não sei se, de repente, os estoques renovaram. Enfim. Eu achei que aqui tava um preço bem bom. Porque eu já cheguei a pagar cinco e pouco naquele packzinho só com três. Então valeu a pena também. Outra coisa que o preço tava legal. Outra coisa que o preço tava muito bom, gente, era esse desodorante Nivea. Tava sete e noventa e nove. Já cheguei a pagar doze. Eu trouxe só pros meninos, que eles que estão precisando. E muito, muito, muito barato. Até minha mãe se surpreendeu com o valor. Peguei esse SIF em pó. Multiuso em pó. Foi indicação de uma seguidora do canal. Aqui no canal, no vídeo das cadeiras. Ela falou e eu nem sabia que existia. E quando eu vi lá, eu logo lembrei da dica dela. Vocês são maravilhosas. E aí eu peguei. Eu quero. Tô super curiosa pra testar. Foi três e pouco. Três e quarenta. Esse eu não tenho bem certeza. Mas foi baratinho. Foi três e pouco. Não chegou quatro reais. Então valeu a pena. Outra coisa que foi também um preço muito bom. Porque ele é bem gigantão, gente. Olha o tamanho desse SBP. A gente tá tendo muito pernilongo aqui em casa. Muito, muito mesmo. A gente usa constante aquele de tomada. Mas eu gostei de ter esse. Principalmente olhando onde eu trabalho. Meu Deus do céu. Eles adoram ficar ali. E esse foi treze e noventa. Agora voltando aqui pra frente. Tava no preço normal, tá gente? Que eu pago na Sacadista. Sabão brilhante. Tava doze e noventa e nove. E no final eu vi lá o homo também. Tava doze e noventa e nove. E aí eu peguei um de cada. Porque aqui a gente usa muito o sabão. Muito mesmo. E como eu divido a área de serviço com a minha mãe. Então eu já deixo lá. E aí usa nós duas. Então eu peguei. Dá equivalente aí. Quase quatro quilos de sabão. Dá pro mês inteiro. Agora uma coisa que tava muito em promoção, gente. Muito. Porque vocês podem ver que eu aproveitei mesmo. O meu marido falou. Nossa, você vai lavar roupa pra um ano, né? Eu falei não. Porque o preço tava bom demais. Rende até quatro litros desse Downy. O grandão, tá vendo? De um litro. Tava dez e trinta e oito. Se eu não me engano, gente. Dez reais. Muito bom. E só podia pegar dez unidades, né? Eu achei. Eles colocam. Ai, dez unidades. Mas é um preço bom. E vale a pena, né? Então eu peguei logo quatro. Mesmo que dure até o mês que vem. Não tem problema. Porque amaciante e sabão é uma coisa que quando a gente pega em promoção. Não é perecível, né? Então vale a pena. Mesmo que dure dois meses. E valeu muito a pena, gente. Peguei mesmo, tá? Tinha pego três. Aí na hora de passar no caixa que eu fui pegar esse homo aqui. Aquela coisa, né? A gente vai passando no caixa, tá vendo se o dinheiro vai dar. Aí eu falei, eu vou acrescentar mais um homo. E vou acrescentar mais um Downy. Porque se sobrar, a gente usa o mês que vem. Não tem problema. Aqui no fundo... Opa! Caiu uma laranja. Peraí, gente. Rasgou o saquinho da laranja. Aqui no fundo eu peguei esse fogo higiênico da marca Lopes. Folha dupla, tá? Com 24. Pagem 22, leve 24. O que acontece? Esse aqui, gente, eu juro que eu vi por R$19,90 na gôndola. Sabe? Tava lá, etiquetinha. R$19,90 e eu olhei lá. E eu fui conferir a nota agora. Tá R$29,00 na nota. Então eu vou crer que eu olhei errado. Eu acho que não. Mas enfim, eu não vou lá reclamar não. Porque é um pouco distante. Mas aí eu vou observar bem o mês que vem. Se eu for fazer compra lá. Pra não acontecer de novo. O do café, o erro foi meu. Mas aqui eu tenho quase certeza absoluta que tava em promoção por R$19,90. E passou por R$29,00. É uma diferença grande, né? Mas talvez, sei lá. Eu prefiro crer que eu que olhei errado. E é isso. Então aqui... Ah, e também peguei, gente, um pacote de batata pra fritar. Aquelas batatas prontas de dois quilos. Paguei R$11,99. Só que já tá no freezer. Porque tava começando a descongelar. E aqui, ó. Vocês sabem que eu faço feira. Na feira de domingo, né? Então eu só peguei lá a batata. Que tava R$2,49. Aqui eu não sei quanto que deu não. Mas deu mais ou menos isso. Deu uns R$5,00 mais ou menos. Peguei laranja lima. Que rasgou o saquinho. Deu cinco e pouquinho também. E peguei maracujá. Que tá ali escondidinho. Uns seis maracujás também. Pra fazer suco. Laranja lima, suquinho do Arthur. E é isso. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar a nota. Ai. Esse meu vídeo de compra, geralmente, ele é bem caseirinho, né? Mas é só pra mostrar pra vocês. Pra vocês terem ideia como que tá aqui na minha cidade. Como que tá na cidade de vocês. Me conta aí. Eu achei que, assim, o mês passado tava mais caras coisas, gente. Eu achei que esse mês eu trouxe muita coisa. Eu não sei se é porque eu troquei de mercado. Mas, assim, eu amei a dica da Pri, de verdade. E pretendo ir lá o mês que vem de novo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Então, fiquem ligadinhas. Que o mês que vem, com fé em Deus, eu vou fazer lá de novo. E aí eu mostro pra vocês como ficou. Se vale a pena. Porque, assim, eles estavam em aniversário. Era aniversário do supermercado. Então, talvez, tinha um pouco mais de ofertas. Mas aí a gente vai observar juntas, tá bom? Então, em tudo isso aqui. Deixa eu dar uma geral pra vocês. Lembrando que aqui faltam duas bandejas de Danone. Falta o pacote de batata. E faltam também as caixas de leite, né? Só tá ali pra representar. Então, em tudo isso aqui. O telefone tá tocando. Tô aqui na minha mãe, gente. Porque eu tenho medo de colocar isso aqui na minha mesa e quebrar. Então, ó. Em todas essas compras, eu gastei 640,32 reais. Eu tive esse desconto aqui de 2,40. Foi por causa dos bolinhos. Que era múltiplos de três. E aí você pagava com promoção. Então, foi isso que eu gastei esse mês. 640,32 reais, tá? Em tudo isso aqui. Então, eu achei que valeu super a pena. Eu vou deixar aí na tela o quanto eu gastei o mês passado. Fazendo a compra no Atacadista e no Chama. Tá bom, meus amores? Mas, mês que vem, eu volto lá com fé em Deus, né? Se eu ainda estiver nessa terra dos viventes. E aí, eu mostro pra vocês quanto que eu gastei. O que veio, o que não veio. Se teve promoção, se não teve. Se foi coisa de aniversário, se não foi. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fica a dica aí pra vocês. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam do mês passado pra isso. Vocês interagiram muito no vídeo do mês passado. E foi muito legal saber como que tava. Que eu não tava sozinha, né? Naqueles preços caros. Tá bom, meus amores? Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho. Acompanha lá no Instagram pra não perder mais nada, tá bom? E deixa o like do amor que é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando do vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família com muita saúde. E que não falte o alimento também. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.